Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Talvez vocês experimentem inicialmente um pouquinho assim só de travamento, mas eu já ativei o modo desempenho, não estou me vendo Esse é um problema, peraí gente A gente vai esperar o pessoal que está vendo a publi, muito provavelmente tem bastante gente vendo a publi Já estou ao vivo, boa noite para você que está me vendo Vamos lá A Rubia estava pedindo ajuda Quem ensina a fazer uma doação para o canal via Google Rewards Aí em seguida ela conseguiu Aí ela falou, consegui, mas não sei como Maravilha, o importante é que você conseguiu Rubia, obrigado pelo superchat, Rubia, brigadão mesmo É que alguns passos você tem que considerar, por exemplo Principalmente digital, mas depois para eliminar suas dúvidas a gente pode trocar uma ideia Deixa eu só ver minha cara como é que está Adriana Velasco, boa noite, Dirce Rambo, boa noite Meu celular O que aconteceu, bem? Travou-se todinho Oh meu Deus, espero que não esteja travada a transmissão Não era isso que eu queria Deixa eu ver Vamos começar de novo Eu estou vendo que está caindo mais superchat, gente Muito, muito, muito obrigado Eu vou falar de todo mundo, tá? Acho que agora vai Dirce Rambo, boa noite Boa noite a todos E você Zé, espero que esteja bem Estou bem sim, Dirce, obrigado Obrigado pela preocupação Mariana Melo, boa noite Mariana D. Melo Estela Portes, boa noite Nelson, boa noite Pathy, boa noite Seja bem-vinda a De Volta Rosane Melo, oi, boa noite a todos Zé, a Dirce me chamou também, me chamou A Dirce me chamou e também me chamou de velha Não entendi Ah tá, entendi Boa noite, Zé, boa noite a pessoal Oi Manoela, obrigado também pelo superchat Viu Manoela Obrigado também pra Tânia Regina Coradelo Obrigado, 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 obrigado Muito bom Eu fico muito feliz Vocês não tem ideia Vocês não tem ideia Dá pra ver acho que na cara, né? Que eu fico felizão mesmo Fico mesmo Olá Patrícia, muito tricô Abraço Disse a Manoela pra Patrícia Que respondeu Pior que não Que ela vai só abrir a máquina Na segunda quinzena de fevereiro Coisa feia, hein Patrícia Tá abandonando as máquinas assim? Como é que pode? Tá descansando, né mulher? Precisa A gente precisa descansar É... Vale sim Tu é mais velha Eu só... Sou caduca A Rosane Melo, gente Tá rolando um negócio com a Dirce aqui, hein? Eu acho mal barato, gente Ivanete, a galera Manoela, boa noite Manoela, mais uma vez Obrigado pelo superchat Manoela mandou 10 reais Patrícia Tomás Lopes Também mandou um superchat De 1,15 Maravilha Sabe por que ela tá mandando Superchat baixinho, gente? Porque ela tá mandando O saldo do Google Rewards Paty, por isso que eu falei depois Tá? Porque ia falar do Google Rewards É... Não vai ficar chateada comigo, hein? O Google Rewards, gente É um aplicativo que vocês baixam Eu vou fazer Um videozinho No celular mesmo Que eu já vi que dá pra fazer E eu vou fazer Dessa vez E vou soltar no canal, gente Passo a passo Como baixar o Google Rewards Como fazer doação Tudo direitinho, tá? E com a minha narração Com essa voz De locutor De rádio FM De motel de quinta categoria De que que eu falei isso? Bora lá Bora lá Bora lá É... Vou ler o superchat Da Manoela Ornelas Ela mandou 10 reais Mais uma vez Muito obrigado A Dirce mandou um gatinho Na caixinha Ivanete Aguilera Mandou boa noite Zé, galera Boa noite, Ivanete Rubia Moraes também disse Agora sim Entrei em vídeos errados Boa noite Sem som Sem som, Rubia Acho que é o celular, né? É... O pessoal tá ouvindo sim, Rubia Eu... Ela tá sem som, José Augusto Ela não tá te ouvindo Não é mesmo? É... Tânia Regina Coradelo Mais uma vez Obrigado pelo superchat Tânia mandou 10 reais Rosane Melo Eu não estou conseguindo tricotar quase nada Parece que vamos derreter aqui no sul Gente, nem me fale O calor aqui tá insuportável Rosane Melo Já li Soraya Boa noite a todos Obrigado, Soraya Pelo aquele pix Lindo Aquele pix bonitinho Que a Soraya manda sempre Toda live Antes de começar A Soraya manda 5 reais pelo pix, gente Pix também é uma outra maneira De colaborar financeiramente Com o canal Tricotando com o Zé Tem o superchat Que eu vou fazer o vídeo do Rewards E aí também vou ensinar Como é que manda o superchat Nesse vídeo Eu preciso consultar Se eu posso fazer isso Né A coisa do superchat Mas eu acho que eu posso sim, tá Qualquer coisa eu solto no Facebook Também não sei se eu posso fazer isso lá Mas, né As redes são fechadas Em alguns aspectos, tá gente Por isso que eu falo assim Eu preciso pesquisar primeiro Tá bom Soraya Boa noite Tânia Regina Boa noite Zé Boa noite a todos Rubia, vocês estão ouvindo Mariana, cheguei Boa noite Mariana Vera Fischer Boa noite Mariana Ramos Boa noite Zé A Rubia mandou Boa noite Adorei a voz de locutor Pois é, gente Ai Né Rosane Mello Ai Zé, precisamos mesmo que ensine a fazer o Rewards Eu vou fazer isso, gente Patrícia Lopes Não fico chateada não O Rewards é uma excelente opção Para poder bater a meta do canal E fazer o Tricotando com o Zé E fazer o Tricotando com o Zé Bombar ainda mais Ai, que bonitinho Como é que você conseguiu fazer esse negócio assim Conta pro tio Que eu não sei De destacar, sabe Tive que sair e entrar novamente Aí o som apareceu Valeu, Rubia Obrigado, gente Gente, muito Muito obrigado por todo mundo que colabora com o canal Todo mundo que colabora Com o meu trabalho Deixa eu ver aqui se não tem nenhum recado Rubia, parece sim Você não estava ouvindo Eu te agradeci, tá, Rubia? Estou mandando um áudio para a Rubia E estou falando também Rubia, obrigado Obrigado mesmo Carro Verão com desenho único? Sim Ai, que bonitinha a Patrícia E foi isso que ela mandou nos outros grupos Eu acredito Ai Tiritiga Rubia Moraes Tive que sair e entrar Eu já li Quando eu voltar Eu posso fazer o vídeo no Facebook Pois às vezes tu acaba não tendo tempo E eu faço daquele meu jeito, né Então Ô, Pathy Mas Agora eu vou ter que assumir um pouquinho, tá, gente Eu procurei informar Eu não sei porque Que o meu negócio que me deixa colorido Não tá ligado Como é que pode um negócio desse? Explica pra mim Deixa eu ver se eu fiquei cor da rosa já Ai Deixa eu ver Avança Fiquei cor da rosa Ótimo Maravilha Manuela Zé, eu sou louca por você Lançar uma apostila de receitas Eu sou a primeira da fila Vai ter, gente A apostila É... Vocês lembram que eu fiquei doente Minha mãe também ficou doente Nesse período Tudo deu uma enrolada Então talvez Eu não consiga entregar Como prometido No final de janeiro E sim Na segunda quinzena Até o final Da segunda quinzena de fevereiro Talvez Ouçam bem Talvez A apostila de vestido Do que eu tô fazendo Tá? Mas deu uma enrolada No meio de campo Por causa de tudo Que aconteceu Tá bom, gente? É... Vamos lá Roseli Fortes Boa noite Zé A todos Boa noite Roseli Rosane Melo Boa noite a todos Os amigos Ivanete Aguilera Zé, essa máquina É a brother? Qual Ivanete? Essa aqui? SK 280 Tá? É de sempre Hoje é Nalo no Fix Tá? Solange Boa noite Zé A todos Solange que tá aí Apaixonada nas 280 Não é mesmo? Porque eu sou Eu faço isso, gente Eu faço as pessoas Gostar das coisas Né? Deixa eu me ver um pouquinho Porque eu tô Tenso com as coisas Porque eu não tô me vendo direito Né? Eu vou tentar acompanhar ali O... O... Superchats e A coisa mesmo Da... Das mensagens Do chat Tá? Balançou um pouquinho a câmera Porque eu coloquei na mesinha aqui Aqui Não temos comentários por enquanto Parei na Solange Corrade E... Nossa, fica bonito esse negócio, né? Essa lâmpada, gente Fala a verdade Como eu falei, gente Tem outras cores Eu não sei se vocês sabem Né? E tem um negócio Deixa eu ver se eu consigo apagar essa aqui Pra vocês verem melhor Que é o Estrobo Que vira uma baladinha Deixa eu apagar essa aqui também Pra brilhar mais, ó Olha só que interessante Tô vendo ali embaixo, gente Olha Tá colorido Né mesmo? Ah... Não, se eu fizer Se eu não fizer Deixa eu mudar o troço aqui Peraí, gente Senão vocês vão ficar meio doidos Assim como eu também, né? Uma luz piscando na cara Não é nada legal Derrubei água Tudo bem que tá calor Me molhei inteiro Ainda bem que não molhou o microfone Paty faz Porque não é todo mundo que vê meu canal E tem muita gente No Facebook Que não vê meu canal É... Ah, gente Eu Me comprometi Em não me manifestar Em algumas coisas E eu vou continuar Com esse meu posicionamento Tá? Porém Eu não poderia deixar De observar Os últimos acontecimentos Que quem tá atento Aí a Facebook E etc E tal E o YouTube Viu Mais uma vez Vocês sabem A minha postura É não de citar nomes E eu continuo com ela O que eu puder fazer Dentro da plataforma Será feito Né? É... Porém Eu Antes de começar O conteúdo e tal Eu preciso pedir uma coisa Pra todo mundo É... Muito cuidado Com a maneira Como a gente se expressa Tá? Às vezes A gente fala Uma coisa boba Mas tá no jeito Que a gente fala Não no que A gente fala Tá? Às vezes A gente é mal interpretado Ou Né? Interpretado de maneira correta Portanto a mensagem Que eu queria passar Era exatamente aquela É... E que não é legal Mas A gente tem que primeiro Prevalecer O... A presunção de inocência Vamos chamar assim Né? É... E que não é Não é o caso Aqui também Né gente Não... Quem sabe do que eu tô falando Sabe do que eu tô falando E pronto Ponto final Eu como eu disse Não vou citar nomes Né? Eu vi problemas Sim É... A gente não pode Simplesmente dizer Se apoderar das coisas Mas Teve uma Uma devolutiva Né? E ficou pra mim Pelo menos Eu entendi Que foi uma Mera coincidência Né? Mas eu tenho que Ressaltar aqui pra vocês A minha mensagem Diante disso Que tá acontecendo É Nós temos que ter cuidado Com aquilo Que a gente fala E... É... O peso que a gente dá No que a gente tá falando Tá? É... E temos também Que ter cuidado De não nos apropriar De algumas coisas Nada Nada Que eu ensino aqui no meu canal Eu tô me posicionando agora Com relação Ao meu trabalho Tá? É... Porque eu acho que é necessário Já é a segunda vez Que eu me posiciono Com relação a alguma coisa Que acontece com outras pessoas Com outra pessoa E agora estou me posicionando também Nada Que eu ensino aqui Surgiu do nada Nada Zé Mas você tem a sua técnica Você tem O seu jeitinho De segurar o transportador É... Isso Isso É técnica Tá? Isso é técnica O grosso Da coisa É uma coisa Que muita gente sabe Muita gente É... Né? Tá ciente Do que tá acontecendo Quem assiste meu canal Tá ciente De como que faz A montagem de pontos Com o fio De separação É... Fio de separação não É o que chama Ravel Cord No inglês É um fio Que você Que seja resistente Né? Porque você vai ter que fazer Uma tensão ali Não é toda máquina Que simplesmente segurando o fio Ali vai passar Eu tô falando isso Como técnico É... E aí gente É... Eu também vou encerrar Esse assunto em breve Tá? Daqui 2, 3 minutos Eu vou parar de falar disso Porque não é isso Pra isso A minha live Né? E aí gente É assim A gente tem que tomar cuidado Mais uma vez Com o que a gente fala E como a gente fala Você tem N mil maneiras De falar que o rei Vai sobreviver A todos É... As pessoas que estão À volta dele Que ele será O sobrevivente E você tem também O jeito de falar Para o rei Que todos À volta dele Vão morrer É a mesma coisa Com pesos Diferentes Tá? Então gente É... Eu acho que Mais uma vez A gente tem que tomar cuidado Com o que a gente fala Eu procuro ter cuidado Com o que eu falo aqui Eu procuro ensinar Com base no manual Né? É... Os manuais No geral Né? O manual Aí agora eu vou falar De manual da Eugene Assim como eu falo Quem tem aula presencial Comigo com Eugene Sabe que eu falo isso Invariavelmente Eles fizeram Uma ótima máquina Mas o tensor O tensor Que acompanha Eugene Que não tem O guia fio frontal Né? Que nem tem na Lano Fix Ou que Igual que tem No trocador de cores Que eu não uso Outro tensor em Eugene Que não seja Do trocador de cores O tensor é dose Gente Meu Deus do céu Nossa senhora E o manual And manual Né? Por quê? Se você pegar Um manual da Eugene E pegar o manual Da Lano Fix É... Da 322 326 Que é o meu preferido E... Olhem só Esse aqui Ele tá em espanhol Mas é o manual Da 270 Porque Pra quem não sabe Já duas 270 Passaram da minha mão Essa que eu tenho Que é a 270 SK 270 Da Lano Fix E mais uma Que veio pra mim Porque eu queria Comprar a Frontura Eu só encontrei A máquina Com a Frontura Comprei o conjunto E vendi a máquina E fiquei com a Frontura Né? Então tem o manual aqui Gente Se a gente for comparar O manual da Lano Fix Com o manual da Eugene Dá ruim pra Lano... Pra Eugene Tá? Eu vou falar Dá ruim pra Lano Fix É ao contrário Dá ruim Dá ruim mesmo O material da Eugene É... A gente vê pouco Porque tinha pouco Na verdade De revista Etc E tal Ok Mas o manual E aí Eu tô falando também Da Eugene Da Brother Agora, né? Comparando Brother Com Brother Manual da Brother Com Manual da Brother Né? É... Meu É muito diferente De você pegar o manual Da 840 E pegar o manual De uma 940 Da vida De uma 910 Da vida É outra realidade Né? Então eu acho Que essa questão do manual Tá dentro da Da Eugene Não da Brother Veio do... De quando virou É... Tá certo que o manual Em inglês Da... Do modelo 840 É igual, né? Mas a tradução foi ruim Né? E Lano Fix Eu gosto muito Vocês sabem disso É... Olha lá que legal A Vera tá dizendo Que ela adaptou a bancada Com tensores da Copo Parei o gin Ficou ótimo E não tenho mais problemas De tensor Pois é Eu optei pelo tensor Da... Do trocador Porque não há Outro tensor E da Lano Fix Gente, o tensor da Lano Fix É ótimo Não sou Lano Fix Boy Ou Boy Lano Fix Né? Aquele aficionado Mas eu gosto muito Vocês sabem disso Bom gente É o seguinte É... Ficou a mensagem Eu acho que a gente Tem que ter cuidado Com o que a gente diz A gente tem que ter cuidado Em todas as ocasiões Da nossa vida Com o que a gente fala Tá? Eu sou uma pessoa Que eu me policio muito E às vezes eu perco Um pouquinho Sabe? Mas é Meu jeitinho torto Às vezes E... É assim Né? Pessoalmente Gente Eu não... Né? Não vou ficar desenvolvendo Como eu disse o assunto Mas... Não sei Eu acho estranho Eu acho estranho Eu acho realmente estranho Agora mais uma outra coisa Que eu vou falar Como consumidor de conteúdo De tricô à máquina Desde 2006 Da internet Tá? Internet de tricô à máquina Lista do Wall Do Yahoo Quem... Quem... Ó, vou falar Quem lembra disso? É... Já fazia tricô há alguns anos E lembra do Yahoo? Tá no grupo de risco, hein? Eu também já tô Tá? É... Então assim, gente Tem coisa que não dá pra afirmar Né? Tem coisa que não dá Ah! Eu nunca vi Acho estranho Mas eu só acho estranho E essa é minha opinião Ponto Eu consumo conteúdo de tricô à máquina Em todas as línguas Inglês, russo Lalalalalala E todos os vídeos Que eu vi até hoje Na minha vida Tem o tal do negócio De tal De fazer A tal da enfiação Com o tal do fio Beleza, gente? É isso Beijo Não fala mais desse assunto Acabou Vamos para o conteúdo Porém o Zé precisa dar Alguns recados antes Coisa rápida Que é a regrinha dos três C's Curtir Comentar E compartilhar Curtir a live É claro Você tá assistindo Você vai curtir a live, né? Por favor Pra ela chegar em mais pessoas Comentar Tanto agora No superchat Como também Pera lá, gente Deixa eu fazer um negócio aqui Comentar Tanto agora No superchat Não, né? No chat Como depois que a live Virar um vídeo Tá? Regra dos três C's Curtir, comentar E compartilhar Compartilhem agora Com os amigos Com as amigas Com os amigos Ou melhor Com os inimigos E com as inimigas Todo mundo merece Um conteúdo legal Desse que eu vou mostrar Pra vocês hoje Que é bem legal Tá? Bem legal Deixa eu só dar uma olhada Aqui no No meu WhatsApp Porque às vezes a parte Fala comigo pelo WhatsApp É... Vamos lá Muito bem Espera só um pouquinho Tá, eu tô ao vivo Depois eu ouço teu áudio, tá? É... Se for alguma urgente Alguma coisa urgente Você me fala Aí eu ouço agora Tá bom? Pronto, gente Tcharam, tcharam Tcharam, tcharam Vamos ao conteúdo? Vamos ao conteúdo, gente? Por favor Deixa eu ler um negócio aqui, gente Peraí O Bia Moraes é Eu fico muito tempo Sem trabalhar com a máquina Quando vou usar Pego o manual da Lanofix E nunca tive problema Sim Mariana, do fundo do baú Cláudia Silva Oi, cheguei Seja bem-vinda, Cláudia Manoela Ornelas É, você é um barato Obrigado, Manoela Obrigadão Deixa eu deixar o troço Do feedback aqui Que, né, gente A coisa da coisinha Será que vai virar? É, vai Que bonitinho Eu nem mostrei, né, o manual pra vocês Manual do A270, gente Ó Em português Em português, não É em espanhol Eu acho sensacional A diagramação Dos manuais da Lanofix Esse aqui é o manual mais atual E o manual do A326 Eu sou apaixonado neles Sinceramente Eu uso ele até como referência, tá, gente? Ah, deixa eu mostrar uma novidade pra vocês Eu acho que vai dar certo Deixa eu ver É... Aqui Eu vou mostrar a máquina pra vocês agora Aconteceu um acidente antes Daí meio que disposicionou do que eu queria Mas Essa imagem que vocês estão vendo agora Porque eu tô vendo aqui que vocês estão vendo É uma imagem X E esta imagem Opa É E esta imagem É uma outra imagem da mesma máquina Então quando precisar de detalhe A gente clica aqui Quando precisar De fazer um negócio mais Mais aberto Pra vocês verem como é que é De repente o movimento e tal A gente faz assim Certo? Hoje a gente vai fazer o motivo único Com o carro verão LC2 Lanofix E eu já estou aqui Tá Eu vou Descer a minha cadeira Ai, Jesus amado Hoje ela não participou da live Isso é muito bom E vou colocar meu feedback ali Feedback esse que vai estar com os comentariozinhos Eu não vou bater a cabeça hoje, gente Eu não vou bater Eu vou deixar mais perto Porque fica melhor Né? Hoje eu não vou bater Porque, ó Certo que eu vou colocar o boné pra trás Porque deve ser certeza que não bate mesmo Deixa eu tirar o carro da máquina Não, não tiro o carro da máquina Não, não vou tirar o carro da máquina Vou tirar, quer dizer Vou montar os pontos Como está no manual da Da Do carro verão Lanofix Eu só não tenho Oh, meu filho Você é um burrinho Onde está? Gente, sério mesmo que eu guardei Mas tudo bem, a gente pega um fio desse aqui Esse aqui é um fio de acrílico Talvez eu vá usar ele Ele está com quatro fios Fios dois Fio que eu vou usar hoje, tá? Mesmo fio da live passada Um fio azul e talvez Esse fio vermelho aqui que eu estou Tirando ele Tirando um fio dele Porque ele é resistente Ele arrebenta bem dificilmente Tá? É... Nossa, se eu coloquei o fio na boca É isso mesmo Muito inteligente A gente vai fazer a enfiação aqui De uns 30 Por 30, 60 pontos Porque, gente Que eu trouxe o Motivo Mas parece que não é José Augusto Não se trabalha com agulha em suspense Com carro verão, tá, gente? Não se trabalha Eu fiz de o desoreiudo Passei o fio aqui Hein, carro verão Você tem uma linha que é chata Com quatro fios, né, queridinho? Poxa vida Custa pegar? Pegou Às vezes ele não pega um dos fiozinhos Vou colocar um fio Aqui Como tem shorts meu ensinando, né? Tem shorts Tem vídeo lá Do começo do canal Que eu ensino a fazer essa montagem de pontos Quem tem o carro verão LC2 Quer consultar como é que faz essa enfiação É só procurar lá no manual, tá? Do carro verão LC2 Você vai encontrar essa enfiação que eu fiz agora E no canal Tricotando com o Zé, é claro Vamos colocar os pesos Zé, você tá colocando o peso de trás pra frente Explica melhor isso, por favor É o seguinte, gente Carro verão Quando você tem a frontura instalada Você precisa Deixar o tecido cair pela frente da frontura Tá? E pra isso, gente A gente tem Eu tenho aqui, né? Eu tô usando esse aqui que é branco Tá? Por causa de uma questão de cor Porém Existe Uma Solução pra quem não tem Essa capa aqui Tá? E eu tô falando, é claro Da capa de frontura da Vânia Jô Tá, gente? Ó, vou mostrar a etiqueta aqui, ó Politec Ateliê Vânia Jô Tá mostrando ainda bem E o telefone é DDD 21 9 7632 4157 DDD 21 9 7632 4157 E aí, gente Quando a gente não tem aquela cobertura A gente coloca Essa daqui Claro que eu deveria ter feito isso antes E aí eu vou tirar os pesos Só pra mostrar pra vocês Como é fácil eu colocar A capa da Vânia Jô Tá? Vou colocar nessa câmera aqui Que não tem o corte Porque essa câmera É a mesma câmera, tá, gente? Não tem duas não agora, tá? E aí a gente coloca assim, ó Coloca por aqui A capa Ela é colocada E presa aqui embaixo Com botões de pressão Eu prendo geralmente só o do meio Eu sou uma pessoa Que tem uma dificuldade Pra botões de pressão Esses de encaixe Assim, né? Ai, gente Agora sim Tá? E aí a gente vai colocar os pesos Do mesmo jeito De trás pra frente E detalhe, gente A Vânia Jô tem bastante coisa Quando se trata de capas, tá? Tem capa de máquina de costura Que ela lançou lá Inclusive, Vânia Né? A gente precisa conversar Sobre as capas dos carros também, né? Case pra carro, gente Muito legal a ideia, eu acho Muito legal mesmo Pra guardar os carros Eu que gosto de guardar o carro Fora da máquina É uma excelente ideia Deixa eu dar uma olhada Nos comentários rapidinho Eu vou responder Uma pergunta da Pathy Tá Depois eu leio com carinho As outras perguntas É o seguinte A Patrícia está perguntando O Pantilet O Pantilet O Jacar Rendado Na 270 Fica Bom e maravilhoso Como diz a Vera Fica Fica Gente Quem não assistiu a live anterior E não sabe do que eu estou falando O Jacar Rendado É isso aqui, tá? Eu ensinei na última live A fazer um motivo único Com o Jacar Rendado Dei detalhes importantes Sobre a forma de fazer esse tecido E eu amei Eu estou a cada dia mais apaixonado No Jacar Rendado Acho que eu vou fazer coisa Com o Jacar Rendado É bom porque Sabe Tem gente que não tem Carro Verão É uma solução Eu estou achando bem interessante Bom gente, vamos lá Eu vou fazer O meu primeiro Desenho Eu vou fazer esse aqui De novo Para vocês verem Que é o que está na thumb Do vídeo Que é Eu não lembro Qual é o número Dessa cartela Mas eu acho Que é a cartela 1 Posso estar errado Do carro verão No fix Essa daqui É a amostra Que eu fiz Com 4 fios De seridó 2,28 2,30 Perdão Seridó é 2,30 2,28 É o Belcrio Coloquei 4 fios Estou trabalhando No carro verão Na regulagem 5 Porém Isso varia De máquina Para máquina Não significa Que vocês vão conseguir Fazer exatamente O mesmo tamanho De ponto Na sua máquina Eu sempre reforço Isso porque Precisa Outra coisa importante Gente Eu tenho que dar Uma olhadinha Para trás agora Não Uma coisa importante De falar para vocês É que é diferente A colocação das pecinhas Quando a gente está falando De carro verão Certo Muito bem A colocação das peças Eu vou Acreditem Eu vou ter que consultar Manual E eu estou consultando Manual da 2,70 Mas eu traduzo As informações para a 2,80 Porque Eu ainda não Não ficou claro Isso para mim Então eu fico Em se tratando De carro verão Tá E como vocês sabem Eu sempre ensino Aquilo que está no manual Muito bem Dei conta já É porque Essa pecinha aqui Muda a posição Daquela lá Essa pecinha aqui É o ponta limite Do carro verão Tá Ponta limite Que serve para não Deixar cair ponto E aí A gente faz o que? Deixar cair né Ainda bem que eu tenho O outro aqui Nós vamos colocar Esse ponto a limite Tá Exatamente ao lado Das agulhas Que a gente vai trabalhar Ou seja Eu vou trabalhar Com essas aqui do meio Então da 12ª agulha Para lá É onde eu vou pôr O meu ponto a limite Tá Então entre um ponto a limite E o outro Nós vamos ter 24 agulhas Que é o que eu quero Reproduzir de desenho Que é esse daqui Beleza Deixa eu ver Se eu preciso Fazer mais alguma coisa Aqui Não Muito bem Agora As camis De De desenho único Acho que é assim Que chama essa pecinha Ou As ponteiras Do desenho único Elas tem uma outra Configuração Elas não vão exatamente Dentro das 24 agulhas Elas não vão Separar as 24 Geralmente No desenho único Normal Com o carro da máquina Você coloca essa coisinha Aqui do meio Entre a última agulha E a penúltima agulha De Onde você quer Reproduzir o desenho Aqui a gente faz Um pouco diferente Tá Nós vamos colocar ela Uma canaleta Depois Do Carro Verão É agora Eu vou chegar mais perto Para vocês verem isso Que chique Não é bem Acho que Acho que o Zé Merece aí Uns negócios Né Vocês não acham Gente Eu acho Eu tô aqui pensando Vou melhorar a luz Aqui pra vocês Só tô esperando ali Ver se a Se a câmera Vai avançar Ou já avançou Ah não Avançou não Pera aí Meu feedback Eu hein Deixa eu ver Gente Pera aí Sem crop Ah tá Foi sim Desculpem gente Bom Então o que eu vou fazer Eu tenho Uma canaleta Ao lado Esquerdo Dessa pecinha E esse Meinho Da peça Do desenho único Vai Em cima Dessa canaleta Não vai Entre a última E a penúltima agulha Tá Então Aqui É a esquerda Então é left O L L é de left E R é de right Certo Então ele vai aqui Ele tá nessa canaleta aqui Que é imediatamente Ao lado Da onde a gente colocou O nosso ponto a limite Do carro verão Beleza E a outra também vai Do outro lado Na mesma posição Uma canaleta Depois Aqui eu coloquei errado Uma canaleta Depois Da onde a gente vai Fazer A colocação Do ponto a limite Do carro verão Tá Quando eu falo Canaleta Gente Ou se não É a chapinha Não é o espaço Tá É a chapinha A gente tá colocando A linha Divisória Da pecinha Do carro verão Do carro Do desenho único Que é essa Essa linha divisória Aqui Na chapinha Logo ao lado Da pecinha Do ponto a limite Do carro verão Vou colocar No carro verão O dispositivo De desenho único Mesmo Que é o que é Colocado no carro Tem uma rosquinha Aqui do lado A gente rosqueia Vou deixar A alavanca encostada A alavanca lateral Encostada na peça Então ela não fica Nessa posição Ela vai ficar Nessa E a mesma coisa Do outro lado Que fica um pouquinho Difícil de colocar Porque eu não alcanço Consegui? Consegui Muito bem Vou colocar a cartela Eu não vou Bom Eu vou Vai que eu me emporgo Vai que eu me emporgo Ah uma coisa Que eu preciso falar Na última live Eu falei que se não Batesse a meta Não ia ter uma parte Do conteúdo Né gente? Na verdade Não vai ter Por que gente? Porque eu prefiro Me preparar melhor Para fazer Porque assim Eu fui fazer O que eu desejava Que é Meio que Bugar a máquina Não estragar a máquina Tá? Mas é você dar Um Uma Uma contornada Em alguma limitação dela Com esse equipamento Aqui tá? Com o O desenho De um único motivo Para fazer ela Funcionar De um jeito diferente E aí com isso A gente vai ter É É Uma Uma solução Vamos chamar assim Para uma questão Que muita gente Fala de manta Tá? Antes de fazer isso aqui Eu vou trazer Aproveitando que eu vou trazer Eugin de volta Eu vou trazer o acabamento pastel Tá gente? É Na próxima semana Ou na outra Tá? Então quem Tava esperando o acabamento pastel Já fica ciente Que vai ter E vai É Ter Na Eugin Zé? Mas daí não dá para fazer Ela no fix? Dá gente É coisa que serve para todas as máquinas Só quero trazer um pouco de Eugin Aqui para o canal É Não Pat Eu ainda não Resolvi abrir a meta Tá? É uma meta que está Só comigo Por enquanto Ah Mas como é que a gente vai saber Gente Daí se bater um dia a meta Eu vou falar Gente A meta era de tanto Até para saber a meta Tem que bater a meta Bom Vamos lá gente A gente vai memorizar a máquina E eu já fiz besteira A gente vai memorizar antes de colocar Essas peças laterais Tá? E com carro verão A gente memoriza sempre com a alavanca lateral Na posição de bolinha Tá? Não é no triângulo Senão cai tudo A gente nunca memoriza Com a alavanca lateral fechada E a gente sempre memoriza Pelo menos na maioria dos desenhos Sempre vai memorizar Da esquerda para a direita Então essa carreira que eu passei aqui Era para o carro estar aqui Tá? Eu vou memorizar da esquerda para a direita Eu vou começar o desenho Da direita para a esquerda Agora eu vou colocar de novo A peça do motivo único Que eu sou um ser inteligente E não coloquei Rosqueia, rosqueia, rosqueia Gente, eu Aliás, eu tenho que deixar uma impressão aqui Tá? É Na verdade uma Constatação Como professor de tricô à máquina Tem muita gente que sofre Algumas coisas com tricô à máquina Porque não lê manual, tá? É verdade isso É verdade esse bilhete Paulo Muito, muito obrigado Pelo superchat de 10 reais Paulo Beijo no teu coração Brigadão Tá? E o Dn está perguntando Se dá para fazer Na Eugin Dá Vou trazer Eugin Na semana que vem, gente E um Acho que o primeiro motivo O primeiro tema de live Vai ser desenho único nela Tá? Vai ser desenho único Vou adiantar É chato Pra ninguém ficar bravo comigo depois Que aí você fez tanto suspense Que na verdade eu não fiz E No fim das contas É mal chato de fazer Queria tanto que o meu celularzinho Desbloqueasse, querido Deixa eu ver Se alguém gritou Não 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 Peraí, tá, gente Eu recebi um pix É... Quem mandou o pix Se quiser Se sentir à vontade Eu posso falar Tá, gente É... Então você que me mandou um pix Agora Me diz aí no chat Daqui a pouquinho Eu vou ler todas as mensagens Que ficaram pra trás E vocês vão E vocês vão ver Vão saber Se a pessoa quiser, é claro Que mandou o pix Mas muito obrigado, tá Muito obrigado mesmo Deixa eu voltar pro meu feedback Pra não perder o O filo da meada E já tô de volta com vocês Eu tô aqui, tá, gente Muito bem Bom Recapitulando Coloquei o ponto a limite Eu tenho aqui Vinte e quatro agulhas Então ele tá na vigésima Aqui não Perdão Aqui tá do zero Até a décima segunda O ponto a limite Tá colocado Na décima terceira Décima quarta agulha Na chapinha Que tem logo em seguida É onde eu vou posicionar O meu É... A minha cami Do desenho mágico Desenho único Enfim, tá Do acessório Que a gente tá usando hoje Coloquei Os dois desenhos únicos Depois de ter feito Os DUs A gente chama de DU Isso aqui, tá Depois de ter feito A memorização Da esquerda pra direita Preste atenção Porque Carro Verão É assim que memoriza O DU Foi colocado aqui na lateral A alavanca aqui do meio Fica na posição De trabalho normal Tá Vocês não tão vendo Mas é essa daqui Depois eu mostro Com mais detalhe Essa Tá E aí a gente vai começar Depois que eu coloquei O DU A alavanca lateral Ela vai ser colocada Pra encostar no DU Ela não fica levantada Na posição de bolinha Ela fica no meio Do caminho Encostada Na peça cinza Beleza? Já tá memorizado Portanto Destravo a cartela E a gente vai fazer agora Esse desenho aqui Igualzinho A amostra Que eu mostrei pra vocês Né? Mas existe sempre Aquela tensão Que toda máquina De tricodar De saber se vai estar Tudo certo E deu, é claro Né, gente? Tô brincando Ah, Zé Mas peraí Você não tá colocando Fiozinho Você não tá passando nada O fio tinha que dar problema Né, baby? Né? Você não vai me sabotar Fiozinho Não a mim Pronto Agora foi Deixa ali E a gente resolve Senão eu coloco Fio vermelho Tá, gente? Fio Outra coisa importante O que aconteceu aqui, tá? O fio começou Passar por baixo Do novelo E aí o novelo Começou a pular Então, gente Isso não pode acontecer No tricô Senão fica tudo Irregular o trabalho Tá? Esse fio É safadinho Esse novelo É safadinho Mas ele não sabe Que é com o Zé Que ele tá lidando Não rimou Ahn Vocês perceberam Vocês perceberam Que eu tô movimentando Algumas coisas E tô lembrando muito Do tempo que eu trabalhei Na malharia Que a gente trabalhava A maior parte das vezes Com o Zé Dó Quatro fios Tá? Gente, eu realmente adoro O carro verão Problema Porque Ela funciona No rendado modelado Mas ela funciona De um jeito diferente Ela fica linda O desenho dela É lindo Tá? Vocês vão ver Só que o rendado modelado Todo mundo sabe, né? A gente passa Algumas carreiras Com o carro sem o fio E duas carreiras Com o carro com o fio Algumas carreiras Com o carro sem o fio E duas Com o carro com o fio Agora a gente vai passar Uma carreira Com o carro com o fio Tá, gente? Não serão Duas Somente uma Isso dá um efeito Maravilhoso Maravilhoso Orlando e Helena Muito obrigado Gente, eu vou ficar rico Eles doaram em dólar canadense Eu vou ficar rico 6,99 Muito, muito obrigado Orlando e Helena Por essa contribuição Com o canal Tricotando com o Zé Eu fiquei muito feliz Fazia tempo que eu não recebia Moeda estrangeira E compensa demais Demais, demais, demais Demais Mais uma vez Muito obrigado Voltando aqui então Eu tô colocando Essa cartela Que é de um rendado modelado Diferente Eu vou ter que fazer Algumas carreiras Em ponto meia E pra isso Quando tá a cartela No painel Eu preciso Tirar o motivo único Do carro E abrir as duas Alavancas laterais Tá? Deixar na posição de bolinha Gente, não foi coincidência Quer dizer, não foi de propósito Mas eu fiz O motivo certinho Ai, que bonitinho E aí eu vou colocar O fio vermelho Que eu acho que não vai dar Pra fazer com fio azul Qualquer coisa eu troco No meio do caminho Tá? Isso não é problema Vamos colocar o carro Pra direita Memorizar ele Pra direita Colocar o motivo único Tem que tomar cuidado Pra não bater no fio Da câmera agora A gente não é mais Na câmera Descer a alavanca Lateral E a gente vai Então Trabalhar já O primeiro ciclo Com Ou melhor Sem o fio no carro E Pra isso A gente precisa No carro verão Quem acompanha meu canal Já sabe Mudar essa alavanca Aqui ó Da posição central Pra posição P Que daí ela só vai Transportar ponto Tá? Destravar a cartela E tecer Oito carreiras agora Tecer não, né? Passar o carro oito vezes Paramos aqui Vamos colocar o fio No guia-fio E Tecer uma carreira Com o fio Colocando a alavanca Central aqui Na posição De ponto meia De ponto meia não De teste e transfere Aqui é só transfere Aqui é teste e transfere Que no caso A gente só vai tecer Porque não tem programação Nenhuma na cartela Essa uma carreira Não tem nada Beleza Passei pro outro lado Só que daí Essa cartela é diferente A gente passa Entre um desenho e outro Apenas uma carreira Vamos mudar a alavanca De posição novamente E passar as carreiras Solicitadas aqui Na marcação Do rendado modelado A gente põe o carro novamente Desce uma carreira Eu sei que é meio chatinho Gente Mas vale a pena esperar Pra ver o resultado Acho que vocês vão gostar bastante O Zé é burro Lá 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 O que faremos? Abre aqui Eu passei uma carreira Sem mudar a alavanca Tá gente? Então não vai dar certo Tenho que voltar Essa carreira Senão fica estranho O desenho Então a gente vai passar Tirei o desenho único Porque quando eu vou passar Com o carro verão De volta Eu preciso tirar Por causa das camis Senão ela vai chamar As agulhas Invariavelmente Vou colocar de volta Aqui eu já Programei novamente A mesma carreira Porque eu voltei uma aqui Vou destravar Vou tecer a carreira Que eu não teci Por que que não teceu? Porque eu não mudei A alavanca do carro Tá gente? Agora sim Vou tirar o fio Mudar a alavanca E tecer as carreiras Solicitar Passar o carro O tanto de vezes Solicitado pela cartela Agora são quatro Uma só carreira Com o fio Já muda a alavanca Já antes de tirar o fio Pra não dar erro E duas carreiras Sem o fio Reparem que o carro Sempre vai pro lado Que tá o fio Ele sempre vai parar No lado que tá o fio Tira o fio Muda Oito carreiras Uma Aqueles pontos que a gente vê De vestido Sabe? Das máquinas industriais Que a gente sabe Que é máquina industrial Ah, uma coisa importante Pra quem tem Eugin Tá falando assim Olha lá Lanofix tem que ficar Passando carro também Mesmo no rendado modelado A Lanofix supera A Eugin Em agilidade Tá? Porque ela faz Menos passadas do carro Eu ainda vou fazer Um comparativo dos dois E vocês vão entender isso Aliás, uma coisa Que eu posso programar Pra próxima live Fazer um comparativo De máquinas Acho interessante isso Já tinha colocado Isso na lista Mas aí Dava um pouco de Não é trabalho Mas dava um pouco de Eu tinha um pouco De limitação Então eu quero fazer Nem que eu faça duas lives Uma comparando X e outra Comparando Y Não sei Vamos ver O carro verão Me derrubou um ponto Bem aqui no começo do desenho Não sei porquê Porque eu regulei ele hoje De novo Ele tava meio esquisito Não sei Acho que fiquei muito tempo Sem usar Então Aqui o que eu tô mostrando Gente Rendado Modelado Também dá pra fazer Desenho único Né? Olha só que maravilha É mais Complicadinho Rendado modelado? Eu não acho Eu acho Eu acho que A possibilidade Que ele dá Pra máquina É tão Não é pra máquina Mas pro tipo de tecido Que a gente consegue fazer Entendeu? 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 Vamos lá. Estou em silêncio, né, gente? Estou reflexivo. Estou bem, vem para cá. Espera aí, deixa eu ver aqui. O celular apaga, gente, você acredita? Vai dar problema na transmissão? Não. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá, gente? Não, não deu problema, não. Senão a Paty tinha me gritado. Ah, e pronto. Vamos lá, vamos ver onde paramos, né? Temos que... Ah, tá. Tecer, tirar o fio e passar duas vezes o carro. Gente, eu gosto muito dessa... Dessa cartela, viu, que eu estou fazendo aqui. O fio não quer ficar parado, viu? Tá certo, José Augusto? Tá. Uma carreira com o fio, muda a alavanca. Detalhe, tá? Se você esquecer de mudar a alavanca, cai tudo, viu? Mais uma carreira. Vou para cá. Uma, duas, três, quatro. Bom, gente, já dá para mostrar o ponto para vocês. Eu vou tecer umas carreirinhas em ponto meia, para que a gente consiga acabar com esse fio e também mostrar esse ponto, porque já dá para ver. Lá se foi meu. Não vou precisar colocar o fio vermelho, não. Isso é ótimo. Vou tirar essas pecinhas da máquina, que eu não gosto de deixar nada na máquina. A gente não vai mais usar. Tirar os pesos. Gente, essas duas cartelas aqui que eu usei, tá? Vocês podem encomendar na Lanofix, viu? A gente tem lá elas... E essa daqui, que eu vou mostrar para vocês agora, que é uma das mais maravilhosas de tricô rendado que eu conheço. Ela pode até ser chata de fazer. Mas vou dizer um negócio. Ela fica linda. Linda. E essa daqui de baixo também a gente tem, tá? Que essa daqui é a cartela aí... Eu não lembro qual que é o número dela no conjunto do LC2. Tá, gente? Eu vou chegar mais perto disso aqui para vocês verem a coisa que é esse ponto. Esse ponto é maravilhoso. Esse sim parece crochê. Esse sim dá para falar assim, Máquina, acho que você faz alguma coisa parecida com crochê, não é mesmo? Né? É lindo esse ponto, gente. Eu vou voltar com vocês agora. Para a gente conversar tete a tete. Porque já está chegando também na uma hora já. Olha só que maravilha. Eu espero que tenha ficado claro o conteúdo. A gente sabe que a live fica disponível. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu só me sentar na cadeira, gente. Eu sei que eu tirei a luz da máquina. Deixa eu pegar o meu celular. Ai, cadê você? Ai, Zé. Ai, gente. Aqui. Fica aqui. Deixa o Tato voltar aqui. Bonitinho. Tchan. Oi. Tudo bem? Voltei. Voltei. Tem uma bagunça aqui atrás de mim agora. Tem uma algazarra. É peso, é carro, é capa. Ah, ahem. Bom. Deixa eu tirar. Deixa eu apagar. Apagar não. Deixa eu colocar essa lâmpada para cá. Deu uma balançadinha na câmera, mas tudo bem. Hoje eu não bati na câmera. Não bati na câmera. Ai, gente. Do céu. A gente vai descobrindo as coisas, né? Até vai ficar a cor da rosa. Gente, vocês não têm noção de como eu gostei desse troço aqui. Vocês não têm ideia desse LED. Vamos lá, gente. Vamos ver onde nós estamos aqui. Foi antes do superchat do Paulo. Foi o que eu respondi. Espera, espera, espera. Tá, estou aqui. Deixa eu ver. Acho que isso aqui eu já li. A Mariana disse assim, verdade, você faz as pessoas gostarem das coisas. Eu estou de boné para trás. Ai, gente, eu vou ficar de boné para trás. Eu tenho 37 anos, mas ai. Estou nem aí. Aracy Lopes. Boa noite a todos. Neuza Brassoroto. Boa noite. Seja bem-vinda, Neuza. Patrícia Lopes. Gato, fala sobre o vídeo do Rewards. Se tu não fizer, eu faço. Ou melhor não fazer. Faz, Paty. Pode fazer. Aí, quando eu fizer o meu, é mais um vídeo. Entendeu? Eu acho que é válido. Aracy Lopes, boa noite a todos. Boa noite, Zé. Obrigado, Aracy, pela presença. Neuza Brassoroto. Boa noite. Patrícia Lopes. Gato, fala... Ai, gente, eu já estou lendo de novo? É isso mesmo? É, acho que eu não estou bem, não. Gato fala... Ah, tá. Você comprou naquela galeria do lado do prédio? Ela está falando do LED. Não, eu comprei pelo Mercado Livre. No mesmo dia que eu comprei aquela raquete lá, que deu problema, que já resolveram, inclusive. Mas a raquete está carregando, que eu matei muito pernilongo. Muito pernilongo. Matei. Matei todos eles. Ela está dizendo que ela quase comprou uma dessas lâmpadas também. Eu adorei, gente. Sério. Compra. Vale a pena. Vale a pena, porque no ambiente escuro fica lindo a cor. Lindo. É que não dá para apagar toda a luz aqui. Senão eu mostraria para vocês. Fica muito bonito mesmo. Não dá para ficar para trás, porque a fivela fica pegando na testa. Valério Oliveira, boa noite. Patrícia, provoca com essas luzinhas, não. Luzinha de LED, não. Tu vai ver se eu não vou fazer uma chamada de vídeo para fazer uma baladinha online contigo. Eu não queria baladinha online, não. Eu queria baladinha. Baladinha. Mesmo de verdade. Mas não pode. Todo mundo que foi, convidou-se. Fazer o quê? Né? Não dá. Bem que eu queria, gente. Na boa. Eu, real. O Sérgio sabe disso. Ele me conhece há 11 anos, né? Então, eu não sou uma pessoa mais, assim, dançarina na balada, entendeu? Eu realmente não sou um cara que gosta de dançar. Eu gosto de beber na balada, tal. Curtir, ouvir uma música, parará, tal. Mas dançar não é. Mas, gente, eu estou com vontade de ir para dançar. Sabe dançar? Até começar a pingar suor. É isso que eu quero. A Vera está dizendo que ela adaptou a bancada com os tensores da Copo. Já tinha lido. Rubia Zé, eu fico muito tempo sem trabalhar a máquina. Quando eu vou usar, pego o manual Atar, já li também. Acho que tinha coisa que eu não tinha lido antes. Eu li de novo. Vocês me entendem. Rubia Moraes. Eu fico muito tempo do fundo do baú. A Pathy chegou. Falou para vocês fazerem Pix. Zé, o Zé nos ajuda muito. Obrigado, Cláudia. Patrícia Lopes. Zé, o Pantilece da 270 eu já tinha lido. Ah, não. Eu li no meio. Lembrei. Fica lindo. O jacar rendado fica lindo, acho que, de qualquer jeito. Só, só, que para ele ficar bonito, sabe? Cadê? Ah, está aqui. Para ele ficar bonito. Bonito, sabe? Encorpado. Com estrutura. A gente tem que ter uma atenção na hora de tecer ele. Primeiro, as agulhas do lado. Tem que levantar. Tem que levantar. Segundo, que quando você está trabalhando com o jacar rendado, a tendência de quando você levanta do lado a agulha, e para isso eu tenho uma solução, para quem tem lá no fix, e eu vou usar essa solução, a tendência é a lateral, por exemplo, você levantou. Quando você levanta a agulha, ela vai tecer com um fiozinho fino. Ela vai tecer. Só que, quando você está trabalhando a extensão toda da máquina, vai ter a agulha do lado, às vezes, que também vai tecer só com um fio fino. Então, o Zé entendeu que a solução está em trabalhar o jacar rendado com o desenho único, só posicionado nas extremidades do trabalho, nas quatro primeiras agulhas. porque isso vai fazer com que sempre, sempre, a primeira agulha do trabalho teça com o fio fino quando você levanta. E quando você não levanta, que é do outro lado, você sempre levanta do lado do carro. Quando você não levanta, você vai ter tecido com o fio principal. Esse é um cuidado que eu acho que vai, eu vou ter muito mais sucesso com o jacar rendado se eu empreender ele assim, empreender é dólar, né? Se eu fizer ele assim, na máquina de tricô. Eu vou testar isso. Na verdade, assim, na minha cabeça está muito claro, não precisa testar, gente. A prova disso está aqui. Foi muito difícil na minha vida eu conseguir uma amostra de jacar rendado que eu tivesse ficado feliz. E essa aqui eu fiquei feliz. Então, se a gente isolou esse pedaço do tricô, eu posso isolar só as beiradas. E eu vou ter uma beirada de jacar rendado maravichosa. Né? Beleza, falei do jacar rendado, mas eu sou assim. Está dentro da semana, está dentro do tema da semana. Cláudia Silva, e aí, galera, oi, Pathy. A Patrícia falou, ah, Claudinha, que saudade de você, Zé. Pense em mim. Me atrasei porque estava vendo um outro vídeo do Zé. Claudinha, vamos fazer uma chamada de vídeo para o Zé e uma baladinha com a luz de LED? Ai, que bonitinho. Mariana, Vânia, seria legal uma capa para tampa também. Eu raramente fecho a minha. E a tampa fica sem proteção. Pode ser uma ideia. Acho que a Vânia não está aqui, né, hoje. Mas não tem problema, gente. Ela vê as lives depois. Cláudia, em terça não estava na live, só aí assisti à tarde. Hoje à tarde. Fui assistindo e comentando como se estivesse no chat. E isso ajuda muito! Ai, como isso ajuda! Gente, uma coisa, preciso reconhecer. Orlando e Helena, do Canadá, estão fazendo um trabalho primoroso voltando nos vídeos e comentando, gente. Não precisa deixar texto, gente. Faz uma figurinha, faz um oi. Oi, Zé, tudo bem? Que nem a Mariana tem feito recentemente também. Mas o Orlando e a Helena têm feito um trabalho primoroso. A Pathy também tem feito. Então, façam isso, gente. Eu vejo o resultado na live seguinte. De melhora de distribuição do vídeo. Quando vira live, entendeu? Quando a live vira vídeo. Não é ao vivo. Então, real, isso ajuda muito mesmo. Muito, muito mesmo. Marília Lemos. Boa noite. Seja bem-vinda, Marília. Manoela Ornella. As capas da Vânia são muito boas. Eu estou planejando comprar capas para as minhas máquinas de costura. Eu também. Eu também, porque eu vi. Mas, viu? Você vai ter que fazer uma... Ô, Vânia, você não sei se você está aí, mas você vai ter que fazer uma capa para o meu overlock, tá? É uma Queen Lock. É a overlock que a Lano Fix vendia. Overlock da Singer é igual. Se precisar de medida, eu mando. Eu tenho minha máquina de costura também. E tenho meu ferro, que eu quero também. Eu virei o doido da capa. Culpa da Vânia. Que faz uns produtos maravilhosos, né? Porque senão não viraria, tá, gente? Não viraria mesmo. Essa lâmpada está iluminando o lugar errado. Ela tem que iluminar minhas costas. Para que nada de ruim grude nas minhas costas. Gente do céu. Como é que vocês me aguentam? Eu não sei. Mas tudo bem. Vamos lá. Muito bem. Cláudia Silva. Vânia, já faz uma mochila. Bolsa de transporte. Transparente. Que eu fiquei doidinha de tão linda. Apaixonada. Vânia, você também vai fazer um negócio para mim, eu acho. A Vânia nem está na live e a gente já está só jogando demanda em cima da coitada. Mas eu vou te mandar já um negócio assim, muito adiantado. Muito adiantado mesmo. Uma mochila não, mas uma mala de transporte para a máquina. A gente se fala, tá? A gente precisa se falar e a gente vai se falar sobre isso também. Ah, então você está se rendendo a Puntilace? Sim, estou. Eu sempre disse que era um ponto espetacular e que era pouco explorado e eu vou explorá-lo. Lô, lô, lô. Não é mesmo? Eu vou explorá-lo, né? Até porque eu vou trazer uma outra maneira de fazer o Puntilace que essa sim é um jeito que digamos aí eu nunca vi. Isso eu nunca vi mesmo. Que é um negócio que eu já contei, né? Que é de colocar, de trabalhar com desenho único. Acho que vai ser uma boa. Até para fazer até para fazer cachecol. Ai. Ai, ai. A Mariana está dizendo que ela usa muito o Recoger mas que ela quer aprender o Puntilace. Mariana, vai por mim. Você vai ter um resultado bem legal. Você vai ter algum probleminha com aquilo que eu acabei de comentar porque tua máquina é do modelo antigo. Mas de repente, Mariana, é alguma coisa te empurrando para uma máquina mais nova. Pensa nisso. Não precisa ser uma 280. Uma 326 você já consegue fazer o que eu faço aqui. Com o desenho de um único motivo, tá? Pensa nisso. Adriano Velasco. Qual é essa cartela? Adri, as cartelas que eu usei elas estão disponíveis na Lanofix, tá? Se não, qualquer coisa me chama também. Aí eu te indico. Você acha que você tem livro de pontos e eu te indico qual é o número dela. É que eu não lembro agora mesmo qual é o número de pontos. O número da cartela no livro de pontos. Mas ambas, uma é do conjunto do Carro Verão e a outra é do livro de pontos da 280, tá? E o Denis, Zé, boa noite. Boa noite, Eudeni. Obrigado pela presença. Patrícia Lopes, Drica, o Zé disse que acha que é a cartela 1 do LC2. Mariano, o Pantilace é meu ponto do coração. Ha, ha, ha. Troquei da Brother pela Lanofix por causa do Pantilace. Rubem Moraes, Zé, fora as escovas do trama, o botão de soltar o carro tem outra diferença, por exemplo, do carro da 322? Não. é igual. A cara dele é diferente. O botão que solta, só o botão que solta, né? A cara dele é diferente, mas a função é a mesma e ele é desenhado igual, tá? Só o plástico que é da 280 e das máquinas mais modernas, ele é maior, né? Ele é mais comprido. Olha o high-tech esse nosso mestre zoom. Pois é. Eu descobri isso hoje. Hoje não. Acho que foi hoje, não lembro agora, exatamente. Do zoom, ter duas imagens da câmera, né? Da mesma câmera, mas na verdade não é zoom, é cropar. Na linguagem técnica de vídeo é cropar. Você chama a imagem mais pra perto, então você cropa a imagem. E eu tô aprendendo cada dia mais. Cada vez que atualiza esse programa que eu faço transferência, vem uma transmissão, vem uma coisa diferente, entendeu? ou eu mesmo que não sabia. É bem provável. Patrícia Lopes, Zé, repete qual é a meta? Já comentei sobre isso. Ele aproximou a imagem depois você vê de novo. Patrícia Lopes, Paulo, obrigado, viu? A Patrícia tá agradecendo o Paulo, mandando palminha. Zé, na máquina Eugene Brother, dá pra fazer esse desenho único? Dá. Semana que vem vai ser Eugene Brother, tá, gente? Vou pagar minha promessa pra vocês. Mas eu não vou tirar minha 280 daqui, que lamento. Não vou. E eu não vou usar a máquina eletrônica. Poderia, mas não vou. Vou usar a máquina Brother de cartela mesmo. Gente, estamos em 40 participantes na live. Uhul. Quem sabe cada um fazer um superchat ou um pix de 5 reais ou mais. É isso aí, né? Aliás, teve um pix aí, né, Patrícia? Se não me engano. Né? Fala aí se eu posso falar. Também acho. Ó, fazer a conta, gente. Eu me fiz ter a quase que obrigação de fazer essa conta todo dia, tá? Toda vez. Coincidentemente, aumentou o público da live. Mas uma aula particular minha, eu cobro 120 reais por duas horas de aula. A gente tá com uma hora de aula. Se a gente tivesse o pagamento de metade de uma aula, seriam 60 vezes 47. 60 vezes 47. Seriam 2.820 reais e se faria o Zé muito feliz. Zé, você tá cobrando a gente? Não. Eu só tô dando um exemplo, tá? De que cada vez mais, se mais pessoas se disponibilizarem, puderem, sentirem no coração o que querem fazer, fizerem, a gente vai ter aí um trabalho cada vez melhor aqui no canal. Eu tô pensando em comprar uma outra câmera. É... Em breve eu vou ter que trocar de computador. Em breve não, vai. Meio, médio prazo. Eu vou ter que trocar de computador. Trocar não. Comprar um computador exclusivo pra live. Porque daí eu vou fazer a coisa mais ainda melhor. Talvez uma estrutura que já vai ficar 100% do tempo montada. Isso muda muita coisa. 46 pessoas ao vivo. Em janeiro, isso é bom, tá, gente? Em janeiro isso é muito bom. Pro YouTube, pra tricó-máquina, podia ter mais, né? Mas tudo bem. Patrícia Lopes, vamos chamar as tricoteiras e tricoteiras top pra virem se juntar a nós nesse canal e no chat. Gente, tricoteiros e tricoteiras top ou o pessoal que me acompanha no Instagram que tá começando no tricô-máquina e que vai se tornar um tricoteiro top, com certeza. É basta desejar isso e trabalhar por isso, né? Tem que trabalhar por isso também. Tem que estudar. Logo, logo eu vou fazer live simultânea Instagram e YouTube. Beleza? E se a minha conexão permitir e eu tiver o aparelho e o aparelho der pra fazer. Só que vai ser esse bate-papo, tá, gente? Não dá pra fazer coisa da máquina. Tem que deixar isso muito claro. Vai ser uma segunda etapa da live que eu vou conversar com vocês porque não tem como ligar tudo junto no computador e ele vai pegar fogo. Né? Então eu quero fazer live simultânea no Facebook e no Instagram. Beleza? Pra bombar o meu Instagram, gente. Eu preciso que o meu Instagram bombe. Se bombar, se eu tivesse 10 mil seguidores no Instagram, eu tava fazendo o Publi, tá? Tava fazendo o Publi porque Instagram é muito mais fácil de fazer do que o YouTube. Muito mais fácil. E aí as coisas estariam diferentes pra mim porque daí eu viraria um blogueirinho de verdade. Né? Vamos chamar, já li, eu já fiz hoje meu Pix. Sério? Claudio, então eu posso falar, né? Menina, obrigado, Cláudia. Mais uma vez, obrigado, Solange. Obrigado, Superchat A e Superchat B que eu não sei se eu posso falar. Mas brigadão, Cláudia. Um beijo. Aracy Lopes, valeu, entendi. Cláudia Silva fui eu. Tem mais um então, hein? Ok, Zé, obrigada. Zé, esse desenho também é aquele mesmo nome que você ensinou na live de terça? Ou existem outros nomes? Não. Na verdade, o argile é... ele vem do Fair Isle que é o jacar, tá? O nome é argile e são formas geométricas. Eu já trouxe pra cá o Missoni, que acho que vocês devem lembrar, ou o Chevron, que é o ponto que é em zig-zag. Trouxe ponto tijolinho, trouxe o ponto bolão. Lá nas lives passadas tem. Gente, uma coisa que eu quero fazer, e logo logo eu vou me estruturar melhor pra fazer as enquetes durante a live, eu quero trazer ponto de máquina e frontura, aquelas inversões manuais que eu faço, porque eu acho que trazer o manual pra isso, ok. Agora, gente, fazer rendado manual numa máquina que tem cartela. Meu Deus do céu. Zé, não é todo mundo que tem máquina com cartela. Tudo bem, gente, eu acho legal. maravilha, você tá ensinando uma pessoa que não tem cartela a fazer um ponto rendado, mas você tá trabalhando numa máquina com cartela, faz no mesmo vídeo a cartela, pra que quem tem cartela, que é a maioria, possa fazer também. Né? Não sei se você assiste minhas lives, mas fica aí o recado. Eu tô pensando em ser mais crítico, tá, gente? Tô pensando em fazer algumas coisas voltadas a avaliar o trabalho de outras pessoas que fazem vídeo no YouTube. Eu já comentei isso também, eu falei que eu tenho medo porque as pessoas são muito doloridas, muito, né? Eu acho que, na verdade, não dá pra fazer isso, mas eu quero tentar. Talvez me processem, me matem, mandem me bater, não sei, não saber. Eu tô, obviamente, brincando, né, gente? Eu sei que as pessoas não vão fazer isso, é linguagem figurada, tá? Bora lá. Rubia Moraes, isso sim é um carro verão, é. Amo ele. Amo, Olô. Amo, Olô, muito, Olô. De coração, você super merece. Obrigado, Claudinha, obrigado mesmo, obrigado mesmo. Patrícia, eu já coloquei a imagem em 720, fica sensacional. Eu também vou fazer vídeo disso, tá? Só que assim, gente, tem uns canal aí que não adianta mudar não, tá? Porque nem tem 720. Taquê! Deixa a pessoa no ostracismo! Não citei nome. Lanir mandou um joinha, um high five, na verdade. Obrigado, Lanir. Orlando e Helena mandaram 6.99 dólares canadenses, então eu estou rico, né? Aê, coisa boa, fico ver tanta gente colaborando com o canal. Aqui só temos mais tops. É isso aí, né? Na verdade, eu estou reunindo as pessoas melhores do mundo. Não é mesmo? Porque gente boa junta com gente boa, gente. É que nem animais. Animais se agrupam por espécie, entendeu? Sabe como é que os bichinhos pequenos se mantêm quente no inverno? Se juntando. Se manter quente no inverno é uma coisa positiva. Vamos nos juntar para fazer mais coisas positivas? Eu não estou falando, gente, de positividade tóxica, tá? Aquela coisa que a pessoa toda vez está motivadíssima, não sei o quê, porque aqui vocês já me viram na bad. Não adianta falar assim, ai, eu tenho que mostrar só meu lado feliz. Não, porque eu fico irreal para vocês. Eu começo a ficar distante, ao invés de me aproximar, eu fico distante. Se eu chegar aqui sempre felizão, tal, não sei o quê. Não! Eu estou me inspirando no Felipe para falar isso, tá, gente? Porque ele está passando por um momento, aí eu estou acompanhando. E... É isso. A gente não pode mostrar só um lado. Senão a gente fica distante. A gente cria uma ponte intransponível. E eu não quero essa ponte intransponível. Eu quero nesse contato que a gente tem aqui durante a live que seja uma ponte que tenha mão de ida e vinda. Ou seja, que tenha mão dupla, né, o Anta? Que tenha mão dupla, né? Tanto entrego quanto recebo. Essa é a ponte legal, né? E entrego e recebo coisas boas. Entrego quando não estou bem para ter de vocês o apoio que a gente precisa num momento difícil. É isso. E eu também entrego para vocês aquilo que eu posso, que eu consigo, porque vocês são mais numerosos, para também dar apoio quando vocês precisam. Eu sou o coração mole, apesar de ser ruim. Sevo, você é ruim. Todo mundo tem um lado ali, né, a face oculta da lua. Não tem jeito, né? Mas eu procuro estar mais para o lado do bem, entendeu? Estar mais para o lado do construtivo, né? Estou filosofando hoje, né? Oba, vamos fazer esse canal maravilhoso crescer. Maravilha. É isso aí, decolar. Rumo aos 100 mil. Rumo aos 100k. Para ter uma placa. Ô YouTube, vocês podiam dar uma placa de 10 mil, né? Poxa vida, nem que fosse de papelão. Fica a dica. Não, papelão não, né, gente? Mas um acrílico. Né? Não precisa de ser de vrido. Não precisa ser cromado. Um acrílico. 10 mil é acrílico. Né? Não tem bodas de não sei o que, não sei o que lá, que vai evoluindo para uns anos? Então. YouTube, me ouve. Ô, robozinho do YouTube, estou falando do YouTube. Presta atenção no que eu estou falando. Aí ele tira a monetização do vídeo, da live, no caso. Vou mandar um novelo de artesanal verão para você. Quatro fios em degradê. Uh! Maravilha. Rubi está vindo com novidades aí, hein, gente? Só vou falar isso. Tá bom? Só vou falar isso. Claudia Silva, if you need some translations, let me know. No. Uh... If you need some translation, let me know. Se você precisar de algum tipo de tradução no seu canal, me deixe saber. I will be happy to help you with more details. Eu ficarei muito feliz de ajudar você com maiores detalhes. Entreguei o inglês aqui, hein? Olha que eu entreguei o inglês aqui, hein? Entreguei. Gente, eu estou muito feliz hoje. E aí? Estou mesmo. Eu real estou feliz. Eu estou... Hoje eu estava descendo para o mercado e eu estava descendo, né? Eu desço por um caminho aqui atrás, assim, né? Pé de casa, o mercado fica lá embaixo, eu vou a pé, né? Quando subo com muita coisa, volto de carro, mas... De Uber, táxi, enfim, mas... Se não, eu levo o carrinho e trago no carrinho, que foi o que eu fiz hoje. E eu estava descendo, assim, eu coloquei o pé na calçada. Sabe quando você coloca o pé na calçada? Mas você sente uma... Uma... Um... Né? Um... Eu senti uma inspiração ali no momento, né? Eu senti um... Um revertério, vamos dizer assim, né? E aí eu falei, gente, eu estou com uma sensação boa. Eu estou com uma sensação boa. E eu vim com essa sensação para a live. Por incrível que pareça. E teve motivo para eu... Essa sensação sumir. E não sumiu. E eu me sinto muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. Mas que eu entreguei o inglês, eu entreguei. Vim um vestido de tricô com esse ponto da Chloe. Credo, a quantidade de passada para lá, passada para cá, prefiro do outro jeito. É, gente, o rendado modelado, ele é mais demorado. O rendado direto, que foi o primeiro que eu fiz, ele é mais rápido mesmo. Aí eu vou falar para quem tem Eugene, que a Eugene não tem rendado direto, né? Todo rendado que se faz na Eugene é rendado modelado. Então, assim, para você fazer esse que eu fiz direto na Lano Fix, como se eu estivesse fazendo ponto meia, você precisa, no mínimo, no mínimo, o que está acontecendo? Espera aí. Oi. Vou colocar no Viva Voz. Oi, olha o último comentário ali. Espera aí. O que está acontecendo? Alguém comentou, fez uma reclamaçãozinha sobre o canal. Eu respondi, mandei ali... Espera, quando começou era ótimo, agora está chato. Desculpa, fala demais. Fica com Deus. Wilson, Roberto. Ah, não. Tranquilo, está de boa. Criticas são sempre bem-vindas. Eu falo demais? Falo. Ele viu a técnica e foi embora. Parte real, eu não vou encanar mais. Não mesmo. Eu estou muito feliz. Relaxa, de boa. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Beijo. Tchau. Tchau. Está vendo, gente? As pessoas só querem o pedaço bom. Só querem o pedaço que lhes serve. Mas tudo bem. Não tem problema, não. A gente está aqui para dar as duas coisas. Eu estou aqui para isso. Para conversar também. Estou falando de tricô, gente. De um modo ou de outro, estou falando. Vamos voltar aqui. Claudio, nesse ponto eu faço só barrinha. Vestido nem pensar. Deve ficar lindo num vestido ou blusa. Lindo, ponto. É lindo mesmo, gente. Eu gosto muito. Gostei dessa aula. Claudio, você vai. Obrigado. Claudio, nesse ponto eu faço só barrinha. Mariana, adorei. É pena que a minha máquina não dá para usar o carro verão. Mariana, mais uma coisa te empurrando. Talvez para uma máquina mais moderna. Se for uma 326, você consegue adaptar o carro verão nela. Pensa nisso. Constrói uma... Faz uma reserva. Eu imagino que você já deva até ter. Com base naquilo que você faz de tricô. Eu acho que dá sim para rolar uma máquina mais moderna. Eu acho, né? Cláudio Silva, eu acho que bastante treino acaba ficando automático. Fica. O rendado modelado fica. Zé, eu quero fazer esse ponto na minha Eugin. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Esse ponto que eu fiz aqui, que fica bonito, o ponto do... O segundo ponto que eu fiz, né? Cadê a amostra? É mais fácil fazer na Eugin. E aí, eu já vou trazer ele na semana que vem. Beleza, gente? Quem tem Eugin, semana que vem, Eugin vai pegar fogo nesse canal, hein? Vai pegar fogo. Gente, eu balancei aqui. Balançou tudo, olha. Oxente, preciso ir para a academia. Deixa eu ver ele. Ixi. Quando chamo o Zé Augusto. Zé, minha máquina é o Eugin Brother 840. Seria viável adquirir o manual da Silverhead para conhecer mais um pouco? E melhor sobre tricô? Não, eu acho que não. Ter o manual de uma outra máquina, não. Porque, assim, ela vai te ensinar coisas que você faria na outra máquina, né? Eu acho, gente, eu vou começar a reforçar um pensamento meu aqui, que eu tenho, que eu acompanho esse pensamento desde sempre, né? Eu tenho as duas máquinas. Eu sempre tive uma Lanofix. Não tinha com carro verão. Na verdade, eu tive o carro verão e adaptei a máquina da minha mãe para ter o carro verão. E quando eu consegui o meu Eugin, eu parei e falei, eu nunca vou ficar sem uma Eugin. Por causa do rendado, na época. Hoje eu tenho o Eugin e tenho o Lanofix. E não me arrependo disso. Sempre que eu preciso de alguma coisa que a Eugin faz, eu recorro para ela. E eu vou trazer coisas que a Eugin faz aqui, gente. Eu vou trazer umas coisas que vocês vão ficar, assim, de cara. E que na Lanofix não dá para fazer. Por isso, eu penso que ter uma e outra, ter uma Eugin e uma Lanofix é interessante. Eu sei que não é todo mundo que pode, mas... Fica a dica, né? Soraya, Zé, essas cartelas são só para Lanofix? Não, Soraya. Elas funcionam também para a Eugin. A primeira que eu fiz talvez não funcione para a Eugin. Ou seja muito ruim de fazer ela na Eugin. Tá? Mas se preparem para a semana que vem quem tem Eugin estar presente na live, gente. Porque vai rolar coisa interessante. Não vai dar para colocar tudo numa live, porque vocês sabem como é que é. Eu trago um tema. Eu valorizo o trabalho. Eu valorizo o tema. E a gente tem sempre esse momento que é uma coisa que eu gosto de ter com vocês. De conversar com vocês. Elisabeth Salazar. Slazar, eu acho. Muy buenas noches. Queria perguntar se é possível você titular os vídeos em espanhol. Muchas gracias, bendiciones. Não. As lives é impossível, Elisabeth. Infelizmente. Não dá. É um trabalho muito extenuante. E eu além do YouTube eu trabalho fora também. Então não dá. Se eu tivesse mais tempo sim faria. Mas infelizmente não dá. Dorvina. Boa noite, Zé. Cheguei agora, mas depois vou assistir a live inteira. Obrigado, Dorvina. E o Denis. Muito lindo esse desenho. Eu amei. Cláudia Rodrigues. Boa noite. Ganhei a máquina que era da minha tia. Que faleceu. Meus sentimentos, Cláudia. Seus vídeos têm me ajudado bastante. Obrigada. Ela amava tricotar. Me sinto ainda mais perto dela. E que bom. Que bom que eu estou sendo catalisador desse sentimento. Porque afinal de contas você está conseguindo ficar mais próxima da máquina. Porque está assistindo meus vídeos. Você mesma disse isso. E se isso faz você se sentir mais perto da sua tia. Eu fico muito feliz. Fico feliz mesmo. Na festa, encontrando o Zé, vai ter uma balada. Lógico, gente. Vai. Eu sempre pensei isso. Se um dia tivesse um baile, uma balada, uma coisa, sabe? Meio casamento, assim. Aquela coisa que tem no casamento. Uma coisa assim, entendeu? Para isso precisa até de DJ. Olha só como eu já pensei lá longe. Né? Então, ô Cláudia. Quando rolar, eu sei que eu vou contar com a ajuda de vocês para organizar. Então, vocês já disseram isso também. Vocês falaram isso em live, hein? Quero nem saber. A Vânia está atolada de fazeres. Tranquilo. Depois ela assiste. Cláudia Silva. Anota aí, parte. Na nossa lista de organização de festa do Encontrando o Zé. Olha, eu falei e eu nem tinha lido. Renata McDermott. Chegando, mas voltando amanhã. Renata, tranquilo. Lembra da semana que vem. Tem Eugene, hein? Você que me puxou a orelha aí outro dia. Não está brincando. Vamos fazer um bloco virtual das equitas no carnaval. Ai, gente, não vai ter carnaval. Eu pensei que eu ia pular carnaval. Não. Dulce Leia Vivan. Cheguei atrasada, mas cheguei. Cláudia Silva. Gente, curta essa live e as outras também. Comente depois. Isso ajuda a aparecer para mais pessoas. Marisa Almen. Boa noite, Zé e amigos. Patrícia. 326 é uma máquina sem igual. Se encontra ela completa a partir de 450 reais. Uma big de uma máquina para ninguém botar defeito. É verdade mesmo. Paulo. O carro LC2 faz meio ponto como o carro da L da Eugene? Não. Não faz. Isso é uma coisa que eu vou abordar semana que vem também, tá? Eu acho que vai ser legal fazer essas diferenças, né? Mas não faz o ponto... Chama finelace, né? Espera só um pouquinho, gente. Mãe? Tudo bem? Tudo bem? Ah, tá. Ivanete Aquilera. Zé, quando você vai fazer uma live com a Superba? Eu não tenho essa máquina, mas tenho muita curiosidade de como ela funciona. Faço? Eu vou trazer o Jim primeiro, Ivanete. Vou trazer. A Superba tá ali me olhando, inclusive. Vou trazer o Jim primeiro. Passar o que eu preciso passar da Eugene, porque eu acho que eu tô... Não devendo, mas eu tenho coisa pra passar. E eu quero passar. E aí eu venho com essas coisas de máquina nova, tá? Máquina... Tem a KX 350. Tem a... A 910, que eu quero trazer mais detalhes pra vocês, que eu trouxe ela muito superficialmente. A Superba, que eu acho que são coisas interessantes. Eu gostava de ver, quando eu comecei no YouTube de como espectador, né? Eu gostava de ver coisas de todas as máquinas. Inclusive, gosto até hoje de ver muita coisa de máquina industrial. Né? E trago muita coisa da máquina industrial pra cá, tá? Rubem Moraes. Gosto de ver como você se diverte nas lives. Ah, sim, gente. Andreana Velasco. Concordo. Amo as cartelas. Gente, eu gosto muito das cartelas. Eu acho que ela facilita muito a vida da gente. Patrícia, faz teste de reação dos vídeos com canais de amigas pra ver como será a repercussão. Sim. Wilson Rovere, vamos ao comentário. Quando começou era ótimo. Agora tá chato. Desculpe, fala demais. Fico com Deus no coração. Fico, querido. Fico com todo Deus no coração. Você pode ter certeza disso. Só que, cara... É... Eu tô falando de tricô a máquina, velho. Tipo, é uma aula. A aula, ela é uma ponte de duas vias. Eu tô respondendo as pessoas. Eu tô sendo gentil com as pessoas. Eu tô... Acolhendo as pessoas e fazendo elas se sentirem pertencentes dessa conversa também. Se você não se sente pertencente a isso, pode ir embora quando eu começo a falar. Aproveita só o conteúdo. Por isso que eu divido, inclusive. Beleza? Valeu, Wilson. Wilson, no início eram vídeos muito bons. Mas apenas vídeos. A pegada da live é totalmente diferente, disse a Patrícia. E pra live a pegada dele está excelente. Tanto que o canal, em momento algum, deixou de crescer. Não mesmo. É... Pelo contrário. Cresce diariamente. E cresce mesmo. Eu já tô com quase 11, 200, né, gente? É... Isabel Razia. Zé, preciso comprar minha máquina 860 Lanofix Nova Geração. Tenho que saber se já tem na loja. Amanhã eu ligo lá. Não tem ainda, tá? Vai chegar, acho que no começo de fevereiro, final de janeiro, por ali. Tá? Mas liga lá pra confirmar, porque eu não tenho informação exata. E esse troço de importação muda todo dia, tá, gente? Assim, não é que muda todo dia. Ah, vai passar pro ano que vem. Não é isso. Mas, às vezes, o prazo, ele até encurta. Ou, às vezes, ele dá uma pequena estendida. Então, por isso, é bom sempre atualizar com o pessoal lá da loja. Tá bom? Orlando Helena em inglês. Falei um pouquinho, né? Mariana Melo Brits. Mas o papo é legal também. Sim. Soraya. Zé, transmite de felicidade e faz um bem a todos. Zé, 2022 vamos trabalhar nossos tríceps. Eu vou. Ah, eu também preciso, gente. Vania José. Sua frontura está muito chique de vermelho. Tá mesmo. Ai, que bonitinha. Falei bastante das capas, viu, Vania? Eba, a Vania chegou. Você tá vendo o pessoal comemora que o pessoal chega. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. É atrasadíssima, cuidando da Gi. Vania, essa capa é produzida com excelente... Com exclusividade por uma designer incrível. Se quiser, eu te passo contato dela. Ela, Vania, eu quero. A Vania é a contato. A Vania é a Vania. Estela Portes. Feliz porque a minha é o Ginho 840. Oguém Moraes. Vejo cada barbaridade, gente, trabalhando feito a cara. Pois é, eu também vejo umas barbaridades mesmo. Aliás, né? O Zé e a frontura estão chiquérrimos. Tô de vermelho mesmo, né? Não estou fazendo alusão a nada. Não. Não. Pior que não mesmo, tá, gente? Silvana Andréa Fernandes. Boa noite, Zé. Parabéns. Obrigado, Silvana. Adoro seus vídeos. Obrigado, Silvana. Obrigado mesmo. Mas, gente, chegamos em uma hora e meia de live. E vocês sabem. Vocês sabem. Minha dicção foi ótima agora, né? Mas, gente, chegamos em uma hora e meia de live. De live. Boca seca, isso. E tá na hora do Zé falar mais baixo por causa do vizinho. E também tá na hora do Zé se despedir. Portanto, gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês me aguentarem, né? Segundo as pessoas aí disseram aí que eu sou muito chato, né? Falando. Mas eu sei que vocês gostam. Toda terça e toda quinta conteúdo legal, conteúdo conciso, conteúdo correto aqui no canal Tricotando com o Zé. Vocês já sabem disso. Em lives exclusivas pra vocês que são as pessoas que me acompanham aqui. Exclusiva não, né? Porque todo mundo pode ver. Mas eu faço de coração mesmo. É como se fosse exclusivo pra cada um de vocês. É com carinho que eu faço. Então, eu vou me despedir. Agradeço a presença de todos. Eu tô aqui posicionando o mouse. Agradeço mesmo a presença de todos. Silvana Andréa, lembra que a live fica gravada. Então, não é tão peninha assim. É só voltar e você assiste a live inteira. Pode assistir depois também. Não esqueçam, gente, de curtir, comentar aí. Compartilhar as lives do canal Tricotando com o Zé. Muito obrigado pela presença e pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado a todas as pessoas que fizeram o superchat. As pessoas que eu falei e que eu não falei. As pessoas que fizeram o Pix, né? Que eu falei e não falei. Teve gente que eu falei e teve gente que eu não falei. Mas muito obrigado pra você que fez. Muito obrigado também pra quem fez Pix. E pra quem decide participar do Apoia-se de repente numa live como essa. Lembre-se o link do Pix. O link na chave é meu e-mail. Tá na descrição. O link do Apoia-se tá na descrição. E o superchat você pode dar durante a live. Mais uma vez, muito obrigado. Até semana que vem, porque é terça-feira agora. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. A gente não foi. Agora sim. Beijo, gente. Tchau.